Nossa banda já vai tocar Contrabaixo vai sustentar E a guitarra que vai solar Baquedas vão levantar Tambores vão retornar Cavaquinho vai ecoar Xilofones vão repicar Nossas vozes vão encontrar Nós vamos comemorar É a banda que vai passar Vem ver, vem ver, vem ver Vem ver pratos que vão vibrar As sanfonas vão sanfonar Os trompetes vão estrelar E as todas vão temperar As flotas vão flautear O trombone vai trovejar E as flotas querem gritar Que a banda já vai passar Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver Passoi 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 Legenda Adriana Zanotto